Olá, chegamos até você com mais um A Doze Responde. E a pergunta de hoje é esta. Por que Nossa Senhora Aparecida é celebrada dia 12 de outubro? Nós sabemos que o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 1717, aconteceu na segunda quizena do mês de outubro. Claro que não há uma data certa, não foram feitos os registros necessários para que historicamente pudéssemos dizer neste dia foi encontrada a imagem de Nossa Senhora pelos três pescadores. Ao longo dos anos, Nossa Senhora Aparecida foi celebrada em muitas datas. Havia ano que ela era celebrada no dia 31 de maio, festa da visitação de Nossa Senhora. Havia anos que ela era celebrada no dia 8 de setembro, Natividade de Maria. E também houve tempos que ela foi celebrada no dia 8 de dezembro, dogma da Imaculada Conceição. Mas os bispos do Brasil, reunidos em Assembleia, em 1953, estipularam o dia 12 de outubro para ser o dia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Por ser uma data mais provável, em razão da imagem ter sido encontrada na segunda quinzena do mês de outubro. E a partir desta data, então, ficou oficializada 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil, visitou o santuário para dar a bênção à Basílica, em 1980, o presidente Figueiredo, então, estipulou feriado nacional, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Se você tem alguma dúvida religiosa, deixe como comentário aqui embaixo deste vídeo, que nós vamos procurar responder a você. Deus te abençoe e que a Mãe Aparecida continue cuidando com muito carinho e amor da sua vida e da sua família.